Acho que alguém nos safou. Eu estava sem analisar o tema Dia Mundial da África. Fiquei... Onde está a graça? Esse Dia Mundial da África, eu falo o quê para os outros rirem? Liguei para o Kamate. O Kamate é esse rapaz que está aqui. É muito barra. Ah, e por outra. O pai é licenciado, não é? Não vou mais estudar. Estudar não é bom. Não, não vou mais. Você é muito orgulho que recebeu este canudo? Não sabe falar da África para os outros rirem? Calma, devagar. Encontrei com uma brasileira. Brasileira que saiu do Brasil para aqui. E aí me perguntou... Ficamos essa conversão numa boa. Chegamos até naquela parte de perguntas. Vocês são quantos em casa? Eles só eram quatro. Dois filhos. Mãe dele, pai dele. E agora, já nós, eu, nós somos 14. Ele perguntou... Ai, é? O teu pai é treinador? Tô. E aí, o Kikoa no Africano é isso. O mais importante é fazer... Filho. Quem ainda não engravidou aqui? Ainda não engravidou? Tem quantos anos? 27? Nunca te aceitaram? Ah? Também o taxi subiu? Também nunca... Ah... É fácil o socorro engravidar? Não, você tem o taxi de parabéns, já? Eu, graças a Deus, não tenho. Tentei engravidar, o taxi subiu mais. Não consegui na casa dela. Olha, para não estender muito o meu tempo, eu vou aqui homenagear um cantor de África. Certeza que é angolano. Pai grande. Infelizmente... Ah, não, ainda morreu. Sim. Mas... Ai, Jesus. Outras coisas e azar. Amém. 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 Amém.